Jornal da Manhã Sete horas em ponto. Repita. Sete horas. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional de São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, quinze de fevereiro, dois mil e vinte e um. Hoje é o dia internacional de luta contra o câncer infantil. Vivemos o verão brasileiro com muita chuva, hein? Em São José dos Campos agora faz dezenove graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. São José dos Campos de Jacareí completam a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-dezenove em profissionais que atuam na linha de frente da saúde e também idosos. No caso da primeira dose para os idosos com mais de oitenta anos em São José, essa foi antecipada e passa a ser agora aplicada a partir de hoje. Em Jacareí, os idosos de oitenta e cinco a oitenta e nove anos concluem a primeira dose somente até hoje. E os idosos com mais de noventa anos continuam sendo imunizados em casa. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Lançamento do satélite Amazônia 1 na Índia tem a presença do prefeito Felício Ramute de São José dos Campos e comitiva. Fundação Cultural de Jacareí realiza monitoramento arqueológico na obra da terceira ponte. Pesquisa realizada no estado de São Paulo mede o fraco desempenho e a lenta recuperação da hotelaria no segundo semestre de dois mil e vinte. Pesquisadores brasileiros provam a presença do vírus da covid-dezenove no ar. Ilha Bela divulga prazo para retirada dos medicamentos de alto custo. Ford acusa sindicatos de Itaubaté e Camaçari de greve ilegal. Câmara de São José dos Campos adia a votação de projeto que visa restringir venda de cigarro. Jacareí abre processo seletivo com vinte e sete vagas para auxiliar de enfermagem. Pandemia provoca queda de trinta e cinco por cento nas entregas de jatos da Embraer em dois mil e vinte. No Brasileirão Corinthians perde, São Paulo vence a primeira do ano, Palmeiras atropela, Santos ganha e vitória do Inter o mantém líder. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre o lockdown que não está tendo resultados em vários países do mundo. Falar também sobre o acerto da do tratamento precoce até contra a nova cepa do coronavírus. A morte de uma médica no Pará, dezessete dias depois de vacinada. E vou falar também sobre o nosso direito de defesa e os decretos de Bolsonaro que saíram para facilitar o nosso acesso à arma para a defesa da nossa vida e nossa propriedade. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan, sjc.com.br, ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo para o canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. Agora sete horas mais dois minutos. Repita. Sete e dois. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três nove quatro dois dois mil. E leite cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper. 2139-2230. Agora sete horas mais cinco minutos. Repita. Sete e cinco. Na próxima semana, vai ao espaço o primeiro satélite de observação e monitoramento da Terra, inteiramente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. O satélite Amazônia 1 foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE, em parceria com a Agência Espacial Brasileira, AEB. O lançamento vai ocorrer a uma hora e cinquenta e quatro minutos do dia vinte e oito de fevereiro, horário de Brasília, na missão PSLV C-51, da Agência Espacial Indiana. O prefeito Felício Ramut de São José dos Campos confirmou em primeira mão durante a entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, que vai acompanhar diretamente da Índia, em comitiva com o diretor do INPE e o lançamento do Amazônia 1. O satélite faz parte da chamada missão Amazônia, criada para fornecer dados de censureamento, para observar e monitorar o desmatamento. Nessa comitiva também estará o vereador Juvenil Silvério, do PSDB, que falou com a nossa reportagem sobre a importância da missão. Sem dúvida, será uma grande alegria poder representar a Câmara Municipal nessa delegação que o INPE vai estar levando para a Índia por conta do lançamento do satélite Amazônia 1. Se esta missão para os técnicos do INPE é muito importante, imagine eu que sou funcionário do INPE, embora licenciado para cumprir mandato eletivo, ainda continuo funcionário e trabalhei em diversos satélites e experimentos lá no INPE. Então, para mim, será um grande orgulho poder representar São José dos Campos nessa missão, nessa delegação do INPE junto ao governo da Índia. São José dos Campos, mais uma vez, se coloca como protagonista na tecnologia, na ciência, aeroespacial, enfim, em vários momentos que trazem qualidade de vida para as pessoas. O INPE desenvolveu já outros satélites. Nós tivemos o SCD-1, a missão Cibers, que foi lançado pela China e outros equipamentos também que são embarcados em foguetes e em satélites pelo mundo afora. Então, sem dúvida nenhuma, poder representar a Câmara Municipal junto com o prefeito Felício, nessa missão do INPE, fazendo parte da delegação do INPE junto à Índia, será para nós um grande orgulho. A Câmara de São José dos Campos adiou a votação do projeto que visa proibir a venda de cigarros em padarias e supermercados no município. O texto estava na pauta da sessão ordinária da última quinta-feira, dia 11, e não há previsão de quando o projeto voltará à pauta. Apresentada em setembro de 2019 pelo vereador doutor Elton do MDB, a proposta prevê punições como advertência, multa de R$ 5 mil e até suspensão do alvará do estabelecimento para quem descumprir a regra. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem lentidão na altura de Guarulhos, no sentido São Paulo, tem lentidão ali na pista expressa, quilômetro duzentos e oito, e um pouco mais à frente, na pista marginal, quilômetro duzentos e vinte. Os dois pontos aí da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Guarulhos, por causa do excesso de veículos neste momento. Já a rodovia Ailton Sena segue com trânsito fluindo bem, não há pontos de lentidão neste momento. A mesma situação com o corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, trânsito livre agora. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito livre, mas tem tempo nublado, tem neblina ainda em pontos isolados, essa neblina tá bastante espessa, atrapalha a visibilidade, motorista tem que ficar atento nessa condição. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, segue também com trânsito livre, ali na altura de Taubaté pela Oswaldo Cruz, a gente tem tempo bom agora, tem até um solzinho ameaçando sair por ali. Agora, a partir do final do trecho de Planalto, trecho de Serra, chegada ao Batuba, aí a coisa já muda de figura. No final ali do trecho de Planalto e no trecho de Serra, a gente tem pistas molhadas na Oswaldo Cruz e a chegada ao Batuba tem chuva nesse momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto segue com tempo nublado, com garoa e neblina em pontos isolados e trânsito livre. Tem obras a partir do quilômetro sessenta e quatro. No trecho de Serra, trânsito livre também, tempo nublado e operação pare e siga por conta das obras de duplicação das pistas. Sete e dez. Repita. Sete horas dez minutos. A Embraer anunciou na última sexta-feira, dia doze, que entregou setenta e um jatos no quarto trimestre de dois mil e vinte. O número representa uma queda de dez aeronaves entregues em relação ao quarto trimestre de dois mil e dezenove. No ano passado, a companhia entregou um total de cento e trinta jatos, o que representa a redução de quase trinta e cinco por cento em relação a dois mil e dezenove, quando foram entregues cento e noventa e oito jatos. Entre os jatos entregues no quarto trimestre do ano passado, vinte e oito são comerciais e quarenta e três executivos. Segundo a empresa, as entregas foram fortemente impactadas pela pandemia da covid-dezenove, principalmente na aviação comercial. No último dia de dois mil e vinte, a carteira de pedidos firmes totalizava catorze bilhões de dólares. São José dos Campos fez cento e dezoito autuações de trânsito em um único dia e cometidas na madrugada por motocicletas e um carro. A tecnologia utilizada no município para o monitoramento do trânsito permitiu o acompanhamento, identificação e autuações aos infratores. As infrações foram registradas principalmente na avenida Eduardo Cury, na região oeste, onde um grupo de motociclistas trafegou na contramão da pista. Ao todo, já foram registradas cinquenta e três infrações por avanço de sinal vermelho, trinta e nove por trafegar na contramão, treze por bloqueio de via e treze por viseira do capacete levantada. É, fica a dica aí, né, Loi, que qualquer infração no trânsito agora tem as câmeras que vão lá e multam, né, então não adianta, ah, vou fazer aqui, vou fazer essa manobra aqui, não tá vindo ninguém. Tudo bem, não vai vir ninguém, mas tem a câmera tá filmando. Inclusive, tem as placas avisando que esta via está sendo monitorada por câmeras, então também não tem nem desculpa dizer isso. Eu nunca vi isso, Loi, tem então? Tem, tem sim, eu já vi várias e muitas, muitas. São Luís do Paraitinga, com a decisão de cancelar o carnaval, ficou esse ano sem a tradicional folia das marchinhas autorais de artistas da cidade. A medida impactou quem espera pela temporada para movimentar o comércio ou fazer renda extra com os aluguéis de temporada. Desta vez, a cidade vai ter apenas uma programação virtual para quem quer curtir o clima luisense de casa. Poucas vezes na história de São Luís, o carnaval foi cancelado. Em décadas, a cidade só não se coloriu de chita quando foi tomada pela água após a enchente de dois mil e dez. Anos depois, a prefeitura tentou minimizar a programação por causa da alta movimentação na cidade, que chega a receber trinta mil foliões em um dia, mas ainda assim o carnaval tomou as ruas. Lembrando que esse ano mesmo a chuva trouxe um pouco de preocupação aos moradores de São Luís do Paraitinga. O Rio Paraitinga subiu muito, transbordou e trouxe uma preocupação. Felizmente, parece que nada demais aconteceu. Apenas um pequeno alagamento, uma família teve que ser retirada, removida, né? Infelizmente, tá tudo bem por enquanto, né? Agora, o que tem chovido é brincadeira, né? Eu, no amor de Deus, esta madrugada não foi diferente. Jacareí está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa contratar vinte e sete pessoas para o cargo de auxiliar de enfermagem. Os contratados devem atuar na campanha de vacinação contra a covid-dezenove no município. Os interessados devem se inscrever até às dez da manhã de hoje no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. De acordo com o município, o salário será de um mil setecentos e setenta e cinco reais dezenove centavos e a carga horária semanal de quarenta horas. O empresário Ayke Batista foi condenado pela terceira vara criminal federal do Rio de Janeiro a uma pena de onze anos e oito meses de prisão por crimes contra o mercado de capitais. Ayke vai ter que pagar uma multa de oitocentos e setenta e um milhões de reais pelos crimes de uso de informação privilegiada e de manipulação de mercado. Ele foi denunciado em dois mil e quatorze sob acusação de ter lucrado com a venda de ações de sua empresa OGX através da ocultação ao mercado de informações negativas sobre a companhia. De acordo com o Ministério Público Federal, o empresário teria simulado a injeção de até um bilhão de dólares na sua empresa para atrair investidores incorrendo no crime de manipulação de mercado. A chuva que caiu entre a madrugada e tarde do último sábado provocou estragos na região do Vale do Paraíba. Em Taubaté, no Jardim Mourisco, uma cratera abriu e interditou o trecho de uma avenida que dá acesso à esplanada Santa Terezinha. O local precisou ser interditado e hoje, segundo, a Prefeitura vai receber obras de reparo. Já São José dos Campos registrou alagamentos e quedas de árvores e um poste. Ilha Bela ampliou o período para a retirada dos medicamentos de alto custo fornecidos pelo Estado devido à pandemia e também para diminuir a aglomeração nos serviços de entrega. A equipe da assistência farmacêutica vai realizar as entregas de hoje a dezenove e de vinte e dois a vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um. Sempre às oito da manhã às quatro da tarde na nossa farmácia que fica na rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho oitenta e seis Perequê. A retirada do medicamento pode ser feita por um familiar ou amigo mediante a apresentação de documento próprio e do paciente. A hora agora sete quinze. Repita sete horas quinze minutos. Jornal da manhã edição regional São José dos Campos oferecimento Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper dois um três nove vinte e dois trinta e assistência médica Policlin Saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove quatro dois dois mil. Agora sete horas mais dezoito minutos. Repita sete dezoito. Morreu na noite da última quinta-feira dia onze aos setenta e seis anos José Luiz de Almeida. A causa da morte não foi informada. O sepultamento aconteceu na tarde de sexta-feira dia doze no cemitério municipal padre Rodolfo Comorek no centro. José Luiz foi jogador de futebol do então esporte clube São José na década de sessenta e também figurou na política. Em mil novecentos e oitenta e dois enquanto vereador e presidente da Câmara Municipal também foi prefeito de São José dos Campos por nove meses. A posse no cargo se deu após Joaquim Beviláqua e Fernando Risse prefeito e vice da época respectivamente se candidatarem ao cargo de deputado. Na imprensa atuou como radialista nas rádios Clube Piratininga. Também foi o responsável por entregar o centro poliesportivo João Paulo ou melhor João João do Pulo na zona sudes da cidade. A Ford entrou com um pedido de eliminar contra os sindicatos metalúrgicos de Taubaté e Camassari na Bahia com a alegação de promoção de greve ilegal. A medida que impedida é uma reação da montadora após ter sido impedida pela Justiça do Trabalho de demitir funcionários antes de finalizar as negociações coletivas com o sindicato. Na última sexta-feira os funcionários da Ford voltaram a protestar contra o fechamento da fábrica de Taubaté. Os manifestantes fizeram uma carreata e passaram pelas principais ruas da cidade. Cerca de trezentos carros participaram do protesto. Essa foi a segunda carreata em protesto contra a decisão da Ford de encerrar as atividades no Brasil. Os manifestantes se concentraram em frente à fábrica antes de percorrer dezessete principais vias na cidade. Jair Bolsonaro assinou o decreto que promove a execução provisória do orçamento do governo federal, já que o projeto de lei orçamentária anual de dois mil e vinte e um ainda não foi analisado pelo Congresso Nacional. De acordo com o presidente, a medida assegura os créditos extraordinários abertos no ano passado para aquisição de vacinas contra a covid-dezenove, entre outros que foram reabertos em dois mil e vinte e um. O decreto de execução foi necessário para que não haja a paralisação da máquina pública. O projeto de lei deve ser aprovado e sancionado até março deste ano. Até lá, investimentos e demais gastos discricionários vão ter decorte de trinta e três por cento. Sete horas vinte minutos. Repita. Sete e vinte. Uso de máscaras e ajuste correto ao rosto aumentam a proteção contra a covid-dezenove. Usar a máscara cirúrgica por baixo da dipano aumenta a proteção contra o coronavírus. É o que mostra um estudo divulgado pelo Centro de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, publicado na BBC News. No experimento, a combinação dos dois dispositivos promoveu bloqueio de noventa e dois e meio por cento das partículas de uma tosse simulada. Mas para que a proteção ocorra, é necessário que elas sejam corretamente ajustadas no rosto, sem permitir que o ar entre ou saia pelas laterais, alertam os cientistas. A eficácia do bloqueio aumentou para noventa e cinco por cento quando as duas máscaras ou somente a cirúrgica foram ajustadas nas laterais com um nó. Já com o uso da máscara cirúrgica ou da dipano sem o nó lateral, cada uma apresentou redução de cerca de quarenta por cento no nível de exposição. O estudo não mediu a capacidade de filtragem dos dispositivos, e sim o quanto eles seriam capazes de reduzir a exposição às partículas da covid-dezenove. Os pesquisadores esclarecem que os níveis de proteção podem variar de acordo com a composição das máscaras, e lembram que um fator importante é que os dispositivos estejam bem ajustados ao rosto. Da Rádio 2, siga Eike Maier. Use a água com inteligência. Não lave o carro durante a estiagem, época do ano em que chove menos. Na época das chuvas, se for necessário, use um balde e um pano para lavar o carro ao invés de uma mangueira. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp. Governo de São Paulo. Estado de Respeito. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira, o dia vai ser de céu encoberto e com pancadas de chuva intercaladas durante a manhã, a tarde e também a noite. As temperaturas estarão estáveis. No fim do dia, uma frente fria vai avançar pela região. Neste momento, temos vinte e um graus. Sete, vinte e três. Repita. Sete horas, vinte e três minutos. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil e leite cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper, dois, um, três, nove, vinte e trinta. Sete horas, vinte e seis minutos. Repita. Sete e vinte e seis. Com as previsões climáticas adversas devido à seca e às altas temperaturas no cinturão do Brasil, São Paulo e Triângulo Mineiro, a última estimativa do fundo de defesa da citricultura, o fundo de citros, já indica uma quebra da safra da laranja dois mil e vinte e dois mil e vinte e um, com uma redução de trinta por cento na produção. Diante desse cenário, os citricultores precisam estar atentos ao manejo de pragas e doenças nas lavouras para evitar ainda mais perdas de produtividade, como a incidência do cancro cítrico, que tem ganhado relevância nas últimas safras. De acordo com a funde citros, a doença está presente em dezessete vírgula vinte e seis por cento das árvores do cinturão, correspondendo a trinta e quatro milhões de plantas, índice de quinze por cento superior ao registrado em dois mil e dezenove. Carnaval está cancelado na maior parte do Brasil, mas feriado bancário está mantido. Afinal de contas, vai ou não ter carnaval no país? Se você é folião de carteirinha, uma má notícia. Na maior parte do Brasil, os dias de carnaval serão de trabalho normal. Carnaval, talvez você já saiba, não é feriado nacional. É feriado apenas nas localidades que o preveem, em leis estaduais ou municipais, como por exemplo no estado do Rio de Janeiro. Uma lei de 2008 estabelece que a terça-feira de carnaval é feriado estadual, em território fluminense. Mas nas localidades onde isso não acontece, a segunda, a terça e a quarta-feira de cinzas costumam ser definidas como pontos facultativos no serviço público e muitas empresas privadas também optam em liberar seus funcionários. Este ano, o que aconteceu foi que a pandemia mudou tudo. A maioria das cidades e dos estados suspendeu o ponto facultativo e muitas empresas não vão liberar os funcionários de suas jornadas, assim como muitas escolas que devem manter suas atividades. A exceção fica por conta da rede bancária. O feriado bancário está mantido e nos dias 15 e 16 de fevereiro, segunda e terça-feira, as agências bancárias estarão fechadas no país. Na quarta-feira de cinzas, dia 17, funcionarão a partir do meio-dia. E como ficam as contas que vencem nesses próximos dias? Bom, as contas de consumo e os carnês com vencimento em 15 ou 16 de fevereiro poderão ser pagos sem multa na quarta-feira, dia 17. Tributos, por sua vez, normalmente já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados. Mas se isso não acontecer com o imposto que você tem que pagar, a orientação da Federação Brasileira dos bancos, a FEBRABAN, é antecipar o pagamento. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h29. Repita. 7h29min. Pesquisadores do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, com sede na Universidade Federal de Minas Gerais, detectaram a presença do novo coronavírus no ar. Com a pesquisa sendo desenvolvida desde o ano passado, os pesquisadores alertam sobre o alto risco que existe em lugares fechados e com pouca circulação. Dois hospitais em Belo Horizonte foram analisados em dois momentos distintos da pandemia. Ambientes externos, como ponto de ônibus, estacionamentos e calçadas, também foram avaliados. De acordo com o pesquisador Ricardo Passos, a intenção era analisar essas partículas que flutuam no ar, que podem alcançar maiores distâncias do que as que gotículas de saliva, que chegam a cerca de dois ou três metros. Os PEVs, postos de entrega voluntária de São José dos Campos, estão servindo de exemplo para cidades da região. Na última semana, a Secretaria de Manutenção da Cidade, responsável pelos quinze PEVs, recebeu a visita de funcionários da Prefeitura de Pindamonhangaba para conhecer o serviço prestado à população. Pindamonhangaba tem atualmente sete PEVs e está com a intenção de ampliar o serviço nos próximos anos. No ano passado, foram entregues aos PEVs de São José trinta e nove mil metros cúbicos de entulho de construção civil, um aumento de vinte e um por cento com relação ao ano anterior. Na última sexta-feira, dia doze, faleceu aos oitenta e dois anos o empresário Maurício Penelupi, ex-presidente da ACI, Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. De uma família tradicional da cidade, Maurício era advogado e ao longo de sua trajetória, um comerciante bem-sucedido no ramo de ótica. Ele também presidiu o Sindicato do Comércio Varejista e a Associação Esportiva São José, tendo recebido a medalha São José Operário da Câmara Municipal pelos serviços prestados à cidade. Maurício liderou a ACI entre mil novecentos e oitenta e oito e mil novecentos e noventa e dois. Agora sete horas mais trinta e um minutos. Repita. Sete e trinta e um. A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, comercializou doze milhões de toneladas de celulose e diferentes tipos de papéis em dois mil e vinte. O volume alcançado representa uma alta de doze por cento em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente pelo crescimento de quinze por cento no total de celulose vendida ao longo do ano. A celulose é a matéria-prima utilizada na fabricação de produtos como papéis sanitários, embalagens, fraldas, máscaras e papéis de imprimir e escrever em geral, entre outros itens essenciais para o dia a dia das pessoas. A produção da Suzano é concentrada em onze fábricas no Brasil, uma delas na cidade de Acarei, no Vale do Paraíba. Interessante, ainda falta embalagem ainda, né? Você vê que houve um aumento aí de doze por cento na produção de celulose, mas falta embalagem. Realmente a pandemia para muita gente trouxe problemas, para outras até que não, né? Oportunidades, né? Infelizmente toda crise sempre tem alguém que tem dificuldades e sempre tem alguém que tem oportunidades. Infelizmente é sempre assim, não tem como, né? Falando nisso, Clemente, vamos para os indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o Dow Jones, principal índice de ações das bolsas de valores americana, fechou o pregão da última sexta-feira, dia doze, com alta de zero vírgula zero nove por cento, cotado aí em trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e oito pontos. No Brasil, o dólar comercial fechou em queda de zero vírgula vinte e seis por cento ante o real, cotado a cinco reais e trinta e sete centavos. Já o euro fechou cotado a seis e cinquenta e um, com baixa de zero vírgula trinta e oito por cento. O Ibovespa, principal indicador da bolsa de valores brasileira, fechou em alta de zero vírgula onze por cento, em cento e dezenove mil quatrocentos e vinte e oito pontos. Na semana, porém, acumulou queda de zero vírgula sessenta e sete por cento. Agora é hora da boa notícia. Um recém-nascido é o primeiro caso registrado no mundo de bebê com anticorpos contra a covid-dezenove. Pesquisadores da Universidade Atlântica da Flórida, nos Estados Unidos, encontraram anticorpos no sangue do cordão umbilical da criança. A mãe tinha recebido a primeira dose da vacina durante a gravidez. A pesquisa acompanhou uma profissional de saúde que atuava na linha de frente de combate ao coronavírus. Ao completar trinta e seis semanas e três dias de gravidez, ela foi imunizada com a vacina fabricada pela Moderna. Três semanas depois, a mulher deu à luz a uma menina em um parto normal e espontâneo. Apesar de o resultado ser animador, os cientistas alertam que o estudo é preliminar e até o momento ainda não foi revisado. Agora sete horas mais trinta e quatro minutos. Repita. Sete e trinta e quatro. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Copper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Copper dois um três nove vinte e dois trinta e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete e trinta e sete. Repita. Sete horas trinta e sete minutos. Calbaté está com inscrições gratuitas abertas para o curso popular Monteiro Lobato para jovens e adultos até o dia quinze de março. O projeto de ascensão da Universidade de Taubaté, Unital, auxilia o estudante a ter uma boa classificação no Enem e Exame Nacional do Ensino Médio e em outros grandes vestibulares do país. Os interessados devem realizar a inscrição pelo formulário disponível no site do curso popular Monteiro Lobato e assim passar por um processo seletivo por meio de um vestibulinho. A segunda fase é composta por uma avaliação socioeconômica em que os estudantes deverão apresentar documentos pessoais e de comprovação de renda para serem aprovados. A pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo revela o desempenho do setor no segundo semestre de dois mil e vinte. Dados consolidados de julho a dezembro do ano passado retratam o cenário de dificuldades enfrentadas. Apesar da taxa média de ocupação registrada em dezembro de dois mil e vinte e relevar ligeiro aumento em relação ao mês anterior novembro de dois mil e vinte o indicador permaneceu com defasagem menos quarenta e treze mil e trinta e oito por cento quando comparado a igual período de dois mil e dezenove. A diária média registrada em dezembro de dois mil e vinte de duzentos e trinta e quatro reais setenta e seis centavos manteve-se praticamente estável com ligeira queda em relação ao mês anterior novembro de dois mil e vinte. Porém inferior menos dezenove vírgulas quinta e quatro por cento quando é comparada a igual período de dois mil e dezenove. O governador de São Paulo João Dória do PSDB voltou a comentar o pedido de afastamento do deputado federal Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes na última semana. Dória citou o entendimento firmado entre lideranças do PSDB de atuar como um partido de oposição ao governo Jair Bolsonaro e atribuiu aos parlamentares ao parlamentar mineiro a articulação responsável pelo apoio de parte da bancada do partido na Câmara dos Deputados a candidatura de Arthur Lira do PP das Alagoas eleito na disputa do dia primeiro de fevereiro. Para o governador de São Paulo caso o ex-senador não passe a se opor ao executivo federal ele deve pedir para sair da sigla. Na sua avaliação o PSDB deve ser um partido que se opõe a um governo negacionista e fratricida que ataca a democracia e não protege a saúde e a vida dos brasileiros. Para o deputado federal de São José dos Campos Eduardo Cury do PSDB a eleição de Arthur Lira do PP a presidência da Câmara provocou cisão no seu partido já que Lira foi apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro a quem o PSDB é opositor. Aliás não é de hoje que eu acho que o Aécio deve ser expulso do partido desde aquela época lá aquele problema lá que houve ele mandei enfim né já isso acabou com a imagem do PSDB já deveria ter se expulso a muito tempo do partido. E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. O Flamengo fez valer o mando e venceu o Corinthians por dois a um pela trigésima sexta rodada do brasileirão. Com o resultado o time da Gávea mantém a perseguição ao líder internacional que está um ponto na frente da da tabela do campeonato. O Ilharão abriu o placar no Maracanã. Léo Natel empatou ainda no primeiro tempo e Gabigol garantiu os três pontos para o lado rubro-negro no segundo tempo. O São Paulo colocou fim a um jejum de quase dois meses sem vitória em grande estilo. Na noite de ontem em Porto Alegre o time paulista venceu o Grêmio por dois a um de virada pela trigésima sexta rodada do campeonato brasileiro. Diego Souza abriu o placar mas Tietê e Luciano fizeram os gols da vitória a São Paulina. O resultado recoloca a equipe do Morumbi no trilho das vitórias depois de sete partidas. Ainda não tinha ganhado em dois mil e vinte e um. De quebra o São Paulo segue com chances de título mas precisa vencer os três jogos que faltam torcer por empate entre Flamengo e Inter e por derrota do Colorado na última rodada. É só um milagre. O Palmeiras precisou de trinta e sete minutos para vencer o Fortaleza por três a zero no Allianz Parque. No retorno ao Brasileirão após a má campanha no Mundial de Clubes o Verdão resolveu o jogo rapidamente com gols de Gustavo Escapa, Lucas Lima e Breno Lopes e quebrou a série de quatro partidas sem vencer no torneio. O Leão dependia de uma vitória para escapar do rebaixamento e agora vai ainda ameaçado para as últimas duas rodadas. O Atlético venceu o Atlético Goianiense por dois a um ontem na Arena da Baixada pela trigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro dois mil e vinte. O Furacão abriu o placar com Vitinho, o Dragão buscou o empate com o Robertson, mas Thiago Heleno aos quarenta e seis do segundo tempo decretou vitória do time paranaense. O Atlético sobe para oitavo e deixa para trás o Atlético Goianiense que estava colado na tabela. Um jogo dramático em São Januário com contornos de futebol raiz graças a pane do VAR no primeiro gol do internacional. Depois a arbitragem consultou a tecnologia e confirmou o pênalti duvidoso perdido por Cano. A vitória do Colorado dois a zero gols de Rodrigo Dourado e Tiago Galhardo na volta ao time manteve os gaúchos na liderança. Para ser campeão na próxima rodada o Inter precisa vencer o Flamengo no Maracanã no próximo domingo às quatro da tarde. A distância entre as duas equipes é de apenas um ponto. O tetracampeonato viria depois de quarenta e um anos. Os vascaínos na outra ponta da tabela seguem rumo a mais um rebaixamento da sua história. O quarto em doze anos. Após vencer o Curitiba por dois a zero o Santos manteve o sonho de conquistar uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores Vivo. E para ficar ainda mais perto do torneio continental o Peixe busca uma vitória contra o Corinthians na próxima quarta-feira sete da noite em partida atrasada da décima terceira rodada. No momento o alvinegro praiano está em oitavo lugar com cinquenta pontos dois a mais que o timão. No entanto o clube do Parque São Jorge possui um jogo a menos contra o Flamengo e caso vença ultrapassa o rival. Em uma decisão emocionante decidida apenas no tiebreak o vôlei Itaubaté perdeu para o Cruzeiro por três setes a dois na última sexta-feira à noite em Saquarema Rio de Janeiro. A partida teve mais três horas teve mais de três horas de duração e o time levou o vice-campeonato da Copa do Brasil masculina da modalidade. Assim o time mineiro chegou ao sexto título enquanto os comandados do técnico Javier Weber perderam a chance de conquistarem o terceiro caneco. A fase final foi disputada em uma bolha e sem a presença de público por causa da pandemia do novo coronavírus. Agora sete quarenta e quatro. Repita sete quarenta e quatro. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na avenida Comandante Vicente de Paulo Penido no Jardim Aquários e também na Avenida Salinas no Bosque dos Eucaliptos. Essas duas avenidas a velocidade máxima permitida é de sessenta quilômetros por hora. Teremos radares móveis também na Avenida Irumem Victor Garrido no Urbanova e Avenida Central no Chácaras Reunidas. Nestas outras duas vias a velocidade máxima é de cinquenta quilômetros por hora. Tem fumo a ser programado para hoje caso não chova em São José dos Campos na região sul. Jardim Satélite, Floradas de São José, Residencial Cidade Jardim, Bosque dos Eucaliptos, Residencial Jardins e Quinta das Flores. Também fuma a ser na região leste. Vila Pirotininga, Vila Bandeirantes, Jardim Topazio, Jardim São José, Jardim Jussara, Vila São Pedro e Vila Corintinha. Estradas. Rodovia Presidente Dutra neste momento melhorou um pouco a situação ali na altura de Guarulhos. Agora a gente só tem um ponto de lentidão, quilômetro duzentos e oito na pista expressa por causa do excesso de veículos nesta manhã de segunda-feira. A rodovia Ailton Sena segue também com trânsito tranquilo, não há pontos de lentidão neste momento. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto também, trânsito flui bem em ambos os sentidos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem uma situação complicada para o motorista em relação à visibilidade. Ali na altura de Taubaté, mais ou menos no quilômetro oito, a neblina tá bastante densa, bastante fechada, motorista tem que tomar cuidado aí por conta desta condição. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, vai melhorando a visibilidade. Trânsito é livre, nesse momento a gente já tem alguns trechos, inclusive com o sol, embora ainda tenha pistas molhadas, principalmente no trecho de Serra e na chegada a Ubatuba. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com o tempo parcialmente nublado, tanto no trecho de Serra, quanto no trecho de Planalto. Trânsito segue livre, tem obras de duplicação das pistas no trecho de Serra e, por conta disso, tem pare e siga ativo naquele ponto. Sete quarenta e seis. Repita. Sete horas quarenta e seis minutos. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Copper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Copper, dois um três nove vinte e dois trinta e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, Ligue doze, três nove quatro dois dois mil. Agora sete horas mais quarenta e nove minutos. Repita. Sete quarenta e nove. E vamos às reclamações ouvintes pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o nove nove sete zero sete 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 nove um, Eloy. Clemente. Se eu ligar o microfone fica melhor, né? Muito melhor, melhor bastante, Eloy. O que você prefere, a gente começar com uma notícia boa ou com uma reclamação? Olha, hoje é segunda-feira, é carnaval que não tem carnaval pra gente, vamos que vamos. Ah, qualquer coisa serve. Então vamos começar com uma notícia boa. Vamos lá. O Wesley, que é nosso ouvinte de Jacareí, ele havia reclamado sobre os buracos nas ruas do bairro Parque dos Sinos. E aí ele mandou mensagem pra gente, dizendo que constatou que o serviço foi feito pela prefeitura, ele inclusive mandou fotos pra gente. Que bom isso, hein? Mostrando que o serviço foi muito bem executado. ele agradeceu, né, o pessoal da prefeitura e a gente também agradece. Não tenha dúvida. Parabéns aí. Foi bacana. A gente espera que continue realmente nessa pegada agora com essa questão do cuidado com a cidade de Jacareí, que a gente tem recebido muitas reclamações ao longo das últimas semanas em relação a essa questão de mato, a questão de conservação da cidade, né, Clemente? É, inclusive a gente reclama muito dos piscinões de Jacareí, né? O piscinão não segura mais a água, não sei o quê e tal. Gente, é impressionante, né? Choveu tanto, mas choveu tanto, que os piscinões estão todos com lambas, entendeu? Todo, muita lama, muito barro. Água demais, né? Logicamente, não dá pra limpar isso do dia pra noite, né? E quando vem chuva pesada, vai embora a água e o piscinão não serve pra nada, né? É. Então, a altura de barro é impressionante, viu? Muita água nesse verão, né? Muita água e como essa água vem de fazendas, de sítios e tal, logicamente, vem o barro junto, lama junto e vai acumulando, né? A gente tem um problema sério nesse verão, não é o único que aconteceu isso, mas nesse verão tá acontecendo mais uma vez, que é essa questão da chuva que vem toda de uma vez só, né? Quando você tem aquela chuva que é mais, ela é mais fraquinha e vai ao longo do dia inteiro, essa é perfeita, é ótima pra agricultura, pra encher, né, os reservatórios. Agora, quando vem essas tempestades, com aquele, praticamente, uma tromba d'água, né? Aí, realmente, não tem infraestrutura que consiga dar conta daquilo, né? Mesmo assim, pela quantidade de água que caiu, já que ele tem problema, não há essa dúvida. Mas até que foi bem menos do que foi em anos anteriores, quando não tinham os piscinões. Ah, sim, com certeza. Ainda tem coisa pra fazer, mas tá melhorando, né? Agora, vamos falar de São José dos Campos. A Leila Camila Praché de Martins, ela mora no Jardim Nova República, e ela contou pra gente que ela esteve na segunda-feira da semana passada na unidade de especialidades na Avenida São José pra uma consulta marcada com pneumologista. Segundo ela, a consulta estava agendada pra sete horas, ela chegou a sete horas e cinco minutos e não foi atendida devido ao seu atraso de cinco minutos. Ela pediu pra gente registrar aqui que ela achou um desrespeito porque ela atrasou somente cinco minutos e não conseguiu ser atendida numa consulta que estava agendada já há muito tempo. Agora, Clemente, vamos colocar... É a unidade, ela é do município ou do estado? Eu acho que é do município. Vamos colocar do outro lado agora. Inclusive, acho que foi na semana passada, tudo bem. De uma médica, tal. Não era da rede municipal, era da rede particular. Mas na rede municipal... Parece que não, parece que é atendimento da rede particular, mas também da rede pública também. Também da rede pública. Acho que é uma coisa no sentido. Mas é comum acontecer nas UPAs, nas UBSs, nas especialidades, não só de São José, atrasos monumentais dos médicos. Dos médicos, né? E aí os pacientes ficam sentados lá horas esperando. Uma hora, duas horas, e que se dane, né? Agora, o paciente chegar cinco minutos atrasado e não é atendido, simplesmente não é atendido, quer dizer, poderia ter sido remanejada a agenda daquele dia, eu acho que um pouco de atenção, um pouco de cuidado não faz mal para ninguém. Com certeza, o doutor Danilo Stanzani é um excelente secretário de saúde do município, prefeito de Samu, está preocupado com isso. Alguém está ouvindo essa notícia aqui agora, essa reclamação do ouvinte, e logicamente vai chegar o prefeito, vai chegar o secretário de saúde, doutor Danilo Stanzani, e eles com certeza vão tomar providência. Que é um absurdo, cinco minutos de atraso e não é atendida. Era que marcou o pneumologista há muito tempo e não conseguiu passar pela consulta. Lamentável. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, manda aqui para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55min. E vamos ao comentário de Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Presidente Bolsonaro está hoje descansando numa cidade histórica, a terceira mais antiga do Brasil, que pouca gente conhece. São Francisco do Sul, em Santa Catarina, na Baía de Babitonga. É uma cidade onde os franceses chegaram em 1503. Depois vieram espanhóis, depois vieram portugueses. Quem conhece sabe que é uma cidade belíssima, cheia de significados históricos e de lendas. Bom, fica aqui o registro. Eu queria lamentar a morte de uma médica que estava na linha de frente contra o Covid e morreu de Covid depois de ter sido vacinada. Ela é a doutora Ivana Carmen Nascimento Ivo Liberal, de 54 anos. Segundo nota do Sindicato dos Médicos do Pará, ela foi imunizada dia 21 de janeiro. Ela inclusive postou nas redes sociais. Estou sendo vacinada, graças a Deus, vou continuar meu trabalho de um ano para combater a Covid. Ela morreu de Covid 17 dias depois, segundo a nota dos médicos. Teve uma outra morte de quem já foi vacinado, do cacique Catuquina do Acre, de 56 anos. Foi vacinado dia 19 de janeiro, morreu dia 1º de fevereiro. Sofria de diabetes e tinha problemas cardíacos. Bom, aí só para lembrar, né? O pessoal está discutindo muito o lockdown. O pessoal de restaurantes e bares se queixando muito. O Maranhão chegaram a proibir música em bar para não juntar gente e tal, ainda mais nesse carnaval. Garçons estão em casa, cozinheiros em casa, uma tragédia. E está comprovado aí pelo uso que lockdown não adianta. Lá na Inglaterra é o país que mais fez lockdown. É o terceiro país do mundo com mais mortes por milhão. Inclusive está vacinando a vacina que surgiu lá. O Portugal, lockdown atrás do outro, rigorosíssimo, não pode sair de um bairro para o outro. É o oitavo país do mundo. Nós somos o vigésimo terceiro com toda essa nossa bagunça aí, né? Enfim, é bom a gente pensar nisso. O doutor Roberto Cevajos diz que o problema é aglomeração, né? Nessas festas, agora de carnaval, o isolamento em casa, bota todo mundo junto em casa. Quem chega em casa leva vírus para dentro de casa e pega fácil nas outras pessoas, né? Então, acho que tem que procurar outra solução. A propósito, o doutor Cevajos, eu vi uma mensagem dele, feliz da vida, dizendo que em Manaus já se constatou que o tratamento precoce também é eficaz contra a nova cepa que está assustando tanta gente. Ou seja, não importa que o coronavírus mude de cepa, o tratamento precoce e o preventivo também oferecem ao corpo humano os modos de combater essa doença, né? A propósito de Manaus, a FAB já levou para lá 28 usinas de oxigênio. Então, oxigênio não vai mais faltar por lá. A oposição, que parece que não quer que a gente se defenda, parece que não dá bola para a nossa vida, para a nossa propriedade, quer que tudo fique fácil para a MST invadir a nossa terra, pessoal sem teto invadir a nossa casa, né? Talvez queiram isso. Já estão contra os decretos de Bolsonaro do dia 12, é o 10.627, 28, 29 e 30, né? Que dá mais facilidade para a gente ter uma arma com que a gente possa se igualar ao bandido, na nossa defesa, na força do bandido, ou dissuadi-lo de nos atacar quando percebe que a gente está armado. Veja aquela história da velhinha de Caxias, de Caxias do Sul, que se ela não tivesse uma arma enferrujada na mão, o assaltante sabe lá o que faria com ela, né? Então, isso nos iguala quando estamos em dificuldade, né? Nos dá defesa. Vejam só, a comparação, o porte de arma agora pode ser comparado com a CNH. Você tem uma CNH, uma habilitação para dirigir qualquer carro. Você tendo um porte, você não é um porte específico para uma arma, é para as armas que você tiver registrado em seu nome. Então, facilita as coisas. Facilita o nosso direito básico, que é o direito de defesa. Eu não sei como pessoas estão a favor dos bandidos. E, por último, eu queria registrar mais uma bobagem que saiu aí, né? Olha, as Forças Armadas compraram 700 mil quilos de picanha. Eu fiz a conta, são 370 mil militares. Dá menos de 2 quilos por ano, per capita, de picanha. Ah, eu compro 80 mil cervejas. Olha, dá uma cerveja para cada 5 militares por ano. Então, fica ridículo esse tipo de coisa, né? Na Força Aérea, disseram que comprou bacalhau, ou seja, comprou peixe. Dá 180 gramas por ano por militar. Na verdade, a Força Aérea comprou 7,8% a menos que no ano anterior. É uma tentativa de enfraquecer um bastião, uma muralha de defesa da democracia. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia Rádio Jovem Pan Agora, oito horas. Repita. Oito horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000.